E aí, amigos e youtuber! Beleza! Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Call of Duty Modern Warfare 2 Continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o vídeo número 10, galera Missão número 10 Então, let's go! Vamos que vamos aí Continuar esse jogo épico, beleza? Vamos aqui voltar ao jogo Pessoal que tá acompanhando aí, não esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aí aos favoritos Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Quem não tá inscrito, por favor, inscreva-se aí pra acompanhar os próximos vídeos Tchau! 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 Tá lembrando aí que eu tô jogando no PC e o jogo tá traduzido pra português aí Pra vocês entenderem a história do jogo, beleza? Sem falar que no PC a qualidade é melhor também, né? Bora! Tchau! Ahem! 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, se for pra... Se for pra passar na frente, mata o cara, né, velho? Por favor, não me atrapalhe. Sai daí, vai. Caramba, que maluco chato, mano. Putz... Fireteam foi subpreendido na secção 1, Alpha. Solid, copy, 2-1. Overload, é o Hunter 2-1 Actual. Procedo para a mezzanine. Tell the LAV from PCT-1 to hold the fire, over. Copy that, 2-1. Good honey. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara já levou chumbo ali na frente, mano. Cadê o cara? Cadê a velha? Opa! Cadê a Vector, mano? Adora a Vector, mano. Adora a Vector, mano. Opa! Pelo que você está a ferro do capital. Opa! 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 Como eu estou a ferro do capital de Pico? Opa! Você está gravando peloわかador? Eu estou a ferro do capital. É o que é a Vector! Eu estou a ferro do capital. É o que é o que é que eu estou a ferro do capital. Ficou a força da Vector! Eu vou a ferro da Vector. Eu estou pegando para a Vector! E eu estou a ferro do capital. Vamos pegar a Vector que vai fazer. Atenção 4, Charlie. Aqui tem um segundo intel dessa missão Bem escondidinho aqui O último intel, né, dessa missão Não precisa se preocupar mais com isso Tá, legal, os caras foram embora Os caras foram embora e me deixaram aqui, né O overlord, coloque o quarto 5º Proceda para o centro do sul Eu tenho movimento Cuidado, se acertou Chegue essas corações Pegar os caras aqui com as calças riadas, né Os caras estão ali na frente já, né Opa, opa Amigo Amigo Isso é apenas 2-1-1 Ele se acertou os caras inimigos No centro do sul O overlord copia tudo O site EVAC no monumento do Washington Aparece vários transportes Mas eles ainda estão vulneráveis Você pode oferecer suporte A sua posição, over O overlord O destino está fechado por Amigos municípios Nós vamos esconder e Ficar em suas amigas Vá Antes disso, galera Faz isso aqui, ó Vamos lá Exclamour aqui All call signs on this net This is the Washington Monument EVAC site We're holding our own We're to blast enemies to the west And are taking fire from that direction The EVAC site is still taking heavy fire Premier Edge Target all enemy footmobiles Fire and Taliban Hunter 2-1 Be advised You have enemy footmobiles Converging on your position Stay frosty Fire and Taliban Open fire 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 R-2-1 Recomendor que você saiba sair daqui Eu vejo uma massa de footmobiles Convergindo na sua posição Negative, negative Eu tenho olhos No armário inimigo E o helicóptero Está avançando no site EVAC Do sul e do sul Premieres Use algumas dessas ordens Preciso de derrubar os inimigos Move Eita caralho, porra mano, caralho, o cara me atrapalhou ali velho, vai fugir da guerra? Vá! Pegue esses veículos! O sítio EVAC está tomando fogo de fogo. R$102.1, você já comprou o sítio EVAC. Bem feito. Agora, pegue seu assalto para a base. Você está em perigo de ser perdido. Pegue isso. Estamos indo para o sítio. Todo mundo, vá fora! E aí, vamos! 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 Ei, Hunter. Isso é o Dagger21. Estamos em posição no LZ no rosto. Qual é o seu status? Vamos! Opa! Agora vem a parte que eu mais gosto dessa missão. Os éxitos de RPG do memorial da World War II. Ajeita para todos que não seceğim. 5-8-6-6-6-6-6. Os esclama da UD-4, Zack. A gente está fazendo assentamento nesse域. Vou para oわかamento doalen før o final do morro, BNIF. Não, não e nem rápido! Temos que estar com alguém atrás da WD-4. Estou chamado de mito Washington e o caixa de fogo na região principal. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!